Estou... pode ser... esta caixita. Esta caixita... caixita... Ai, que horror! Ai, que cafona! Ai, Ferdinandito tem um mau gosto horrível! Mira! O que você está fazendo aqui, Alejandro? Diz pra mim que isso é uma miragem e que você não estragou minha festa surpresa. Não, teve essa surpresa que nada! Maricô, estou aqui por causa do nosso aniversário de casamento. Sabendo que estou aqui por causa de vocês. Porque você é o maricô da minha vida. Tá. Mas para com esse romantismo, tá? Hoje eu quero ver você bem cachorra. Para! Para de me seduzir! Para de me seduzir, seu louco! Assim você deixa sua cheira azar de nervosa! Para! Você gostou da festa surpresa? E olha que isso é só o primeiro dos presentes. Ai... Tens outro presente? Aham, aham! Deixa eu pegar aqui. Cadê? Ah, não está aqui. Ah, está aqui! Deixa eu mostrar para você. Olha isso aqui que eu preparei para você, Alejandro! Olha isso! Todo em viludo! Viludo! Toma! Ai, na cueca! Ai, que lindo! Que lindo! Muito lindo! Tens muito bom gosto! Que bom que você gostou! Fico comovida, fico emocionada. Agora eu já estou ansiosa pelo meu presente, né? Com certeza você se engajou e comprou uma coisa maravilhosa para mim. Muito ouro! Inchalá! Claro! Claro que sim, claro que sim! Meu presente é muito especial e vai te levar para outros lugares. Paris, Nova York, Milão, primeira classe, entrei no ovo, saí! Tô chocada! Obrigado. Então, para outros lugares imaginários. Tá bom. Eu vou virar de costas e vou contar até três, então, para eu encontrar meu presente. Vamos lá! É um, é dois, é três e vou virar, virei! Que isso, Alejandro? Que isso aqui é areia, cara? Isso é areia? Por acaso eu trabalho com obra, Alejandro? Você acha que eu tô com cara de tatuí, Alejandro? Eu sou uma sereia, cara! Eu quero pérolas, eu quero zaia! Toma isso aqui! Maricón, maricón, calma! Isto aqui é uma areia especial da Praia de Ipanema, do Posto Ocho. Lembra? Lembra que nós íamos à praia juntos ver o Porto do Sol, aplaudir os machos de sunga, as malas? Alejandro, você arrumou isso aí com Jéssica, não foi? Sim, foi com Jéssica! Isso aí é areia seca do deserto, você idiota! Você caiu na lábia de Jéssica! Você é muito otário, hein, Alejandro? Maricón, maricón! O melhor presente foi o universo ter juntado nós dois. Que fofo! Então pede pro universo juntar essa areia toda, enfiar no meio do olho do teu... Alejandro! Tá, Alejandro, se você não sair daqui agora, eu vou começar com meus golpes de capoeira. Tum-dum-dum! Tum-dum-dum! Tum-dum-dum-dum-dum-dum! Vaza! Ai, gente, Santa Xer, me ajuda. Eu tô na merda bizarra aqui, acho que não tem como piorar, né? Ó, aqui ó, Finginando, aqui ó. Toma essa droga dessa tua sacola que a buzera esqueceu lá no quarto. Que isso? Que isso? Tá com micose? Ai, não, não! É porque tava cheio de purpurina e eu sou alérgico à purpurina, tá? Não faz a louca, lobianca! Ah, que eu sei que você é chegado numa purpurina. O quê? Para com isso! Não tô com o tempo na gracinha de você, não. Tá bom?